Esta gaita voz trocada tironeia com os arreios E o vento soraminga no meu peito seus floreios Vem de longe esta magia que habita as bailantas Traz a cor da poesia em sua alma de pampa Pra falar com a minha cordiona não tem noite e não tem dia Ela guarda em sua caixa sonhos, trantos e alegrias Quando abre o seu fórum e escancar a emoção Pra trilhar no mesmo tranco do bater no coração Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu Quando eu abra esta cordiona, o galpão se veste de céu Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu Quando eu abra esta cordiona, o galpão se veste de céu Pois a linda é o namoro da cordiona com o pandeiro E o violão enciumado joga as fichas bem parceiro A plateia se enraiza de um lado ao outro da sala No compasso missioneiro da gaita velha baguala Uma gaita pingaúcha com os arqueiras dos boliços É o rio grande cantador nos altares dos buchinchos As mãos santas de quem toca verbalizam o que é sagrado E o fandango só termina com o sol comigo abraçado Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu Quando eu abra esta cordiona, o galpão se veste de céu Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu Quando eu abra esta cordiona, o galpão se veste de céu Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu Quando eu abra esta cordiona, o galpão se veste de céu Mulheres prendam o cabelo, os homens tirem o chapéu Quando eu abra esta cordiona, o galpão se veste de céu Quando eu abra esta cordiona, o galpão se veste de céu Quando eu abra esta corda, o galpão se veste de céu Baile bom é para dançar, toda noite agarradinho Quem chegou pra namorar, sai tapado de carinho Lua é pros namorados, e eu quero aproveitar Mil abraços, milagrados, cheio de amor nada Chora uma gaita, uma viola, e a saudade está no ar Entre a loira e a morena, não sei qual que vou ficar Chora uma gaita, uma viola, e a saudade está no ar Entre a loira e a morena, não sei qual que vou ficar Seu gaiteiro, o chãopole, e o cantando, tá que dá A loirinha, cê balança, e a morena quer dançar Seu gaiteiro, o chãopole, e o cantando, tá que dá A loirinha, cê balança, e a morena quer dançar Num salão de livaneira, e o peão a sem cantar Quando a china, a dançadeira, bota a saia pra rodar Coração apaixonado, não consegue disfarçar Um semblante interessado, se conhece no olhar Chora uma gaita, uma viola, e a saudade está no ar Entre a loira e a morena, não sei qual que vou ficar Chora uma gaita, uma viola, e a saudade está no ar Entre a loira e a morena, não sei qual que vou ficar Seu gaiteiro, o chãopole, e o cantando, tá que dá A loirinha, cê balança, e a morena quer dançar Seu gaiteiro, o chãopole, e o cantando, tá que dá A loirinha, cê balança, e a morena quer dançar Seu gaiteiro, o chãopole, e o cantando, tá que dá A loirinha, cê balança, e a morena quer dançar Seu gaiteiro, o chãopole, e o cantando, tá que dá A loirinha, cê balança, e a morena quer dançar A loirinha, cê balança, e a morena quer dançar O vento traz um recado que vem lá da zona sul E a luz de algum arco-íris, e o teu olhar tão azul A tarde guarda segredos, quem sabe são todos teus Eu queria ter um sorriso, pra enfeitar os olhos, meu Curia da zona sul, vem me trazer teu abraço Meu mundo sem teu carinho, está faltando um pedaço Curia da zona sul, vem me trazer teu abraço O meu mundo sem teu carinho, está faltando um pedaço A rua espera por ti, com flores nas passarelas Minha esperança, minha esperança se enfeita, de pétalas amarelas As nuvens se vão embora, na certa que tu virás Trazendo teus lindos olhos, pra iluminar minha paz Curia da zona sul, vem me trazer teu abraço O meu mundo sem teu carinho, está faltando um pedaço Curia da zona sul, vem me trazer teu abraço O meu mundo sem teu carinho, está faltando um pedaço Até uma linda calheandra, canta esperando por ti Já escutei, já escutei, já escutei, já escutei o teu nome, no canto de um bem te vi Até o relógio assinala, o teu horário marcado O mundo enfeita o cenário, para dois apaixonados Curia da zona sul, vem me trazer teu abraço O meu mundo sem teu carinho, está faltando um pedaço Curia da zona sul, vem me trazer teu abraço O meu mundo sem teu carinho, está faltando um pedaço Curia da zona sul, vem me trazer teu carinho, está faltando um pedaço Curia da zona sul, vem me trazer teu carinho, está faltando um pedaço Curia da zona sul, vem me trazer teu carinho, está faltando um pedaço Curia da zona sul, vem me trazer teu carinho, está faltando um pedaço Um nariz de papagaio, que arranca de índio macho No queixo de cavareira, palanqueio O barbicacho e o lenço atado, nas pontas e os braços e o potrougacho No queixo de cavareira, palanqueio O barbicacho, o lenço atado, nas pontas e os braços e o potrougacho Oh, meu Santiago do Boqueirão, que é bandido e que é ladrão E eu confirmo esta verdade, pois matou minha saudade e roubou meu coração Um palheiro, outra fogueiro, que eu darão uma fumaçada Escurece uma canhada, talvez por o dia inteiro E a culpa é do bodegueiro, em vez de vender um baio Tracou um naco de macaio nos pulmão do missionário E a culpa é do bodegueiro, que em vez de vender um baio Tracou um naco de macaio nos pulmão do missionário E é pura verdade esta história, não é meu grande amigo Atalino Camisa de tricoline e bombacha de tussor Um palá de gurgurão sobre o nagão peleador Vivela dente de porco por baixo do tirador E um par de bota de gaita pra ficar mais dançador Vivela dente de porco por baixo do tirador E um par de bota de gaita pra ficar mais dançador No seu potro o carauno quando escramoça no freio Aparta a vestu zuvando e rebenta cabo de rei Canta verso de aporfia com o nego do pastorei E quando grita na coxilha teus guaralhem pra o rodeio Canta verso de aporfia com o nego do pastorei E quando grita na coxilha teus guaralhem pra o rodeio Canta verso de aportia com o nego do pastorei E quando grita na coxilha teus guaralhem pra o rodeio Quando eu saio campear, no meu bragado de luxo A pionada se cochicha, ali tá indo um gaúcho E no fialo do dia, decuxara sobre o lombo É na destreza de um taura, que o rio grande vem nos ombros E o cuera tem que ser bom, pra viver cá na campanha Olhando a carcaça as ganha, e escorando uma decanha Quem sabe ali da campeira, traz a sorte falquejada Que se criou em galpões, e se fez nas madrugadas Eu quero convidar meu grande amigo Pedro Neves Esse taura do Rio Grande, pra cantar um verso com os monarcas Meu companheiro Gildinho, cantar com os monarcas é motivo de alegria Vai puxando e chacoalhando esta gaita galponeira Que nós vamos cantar e exaltar este Rio Grande de Deus O índio mais cabordeiro, senta a espora anoriçado Na doma destes ventenas, fica em cima o mais penteado Com o campo por testemunha, e a tradição por terência Segue no osso do peito, o orgulho de uma consciência E o poeira tem que ser bom, o poeira tem que ser bom Pra viver cá na campanha, pra viver cá na campanha Olhando a carcaça as ganha, e escorando uma decanha Quem sabe ali da campeira, traz a sorte falquejada Que se criou em galpões, e se fez nas madrugadas Bem com fumaça nas ventas, o galponeiro se achica Pois traz-nos com o juda, uma verdade que acredita Que imunça a saudade, na maciota do peito Sabe que o tranco de um galho, mora no braço direito E o poeira tem que ser bom, o poeira tem que ser bom Pra viver cá na campanha, pra viver cá na campanha Olhando a carcaça as ganha, e escorando uma decanha Quem sabe ali da campeira, traz a sorte falquejada Que se criou em galpões, e se fez nas madrugadas Não é grossura quem preserva seus costumes Não é machista quem no campo é soberano Se lá pra cima não aceita o meu cantar Não vou mudar, não imito o americano Tem gente leiga que contesta esse meu jeito Que ser gaúcha, ser machista é grosseria Que o brasileiro não me entende o linguajar E o meu cantar lá pra cima não se cria Eu tenho origem, tenho pago, eu tenho chão Tenho querências, tudo e vida onde morar Venho a cavalo lá dos primórdios do tempo Trago a contento, muita história pra contar Por isso canto, meu gaúcho esmaguerrido Que foi parido, pra cruzar as gerações Feliz é o povo, que pode cantar que é seu No apogeu das mais belas tradições Feliz é o povo, que pode cantar que é seu No apogeu das mais belas tradições Não tenho culpa ter vocábulo diferente Este dialeto vem lá de meus ancestrais Vem do Tupi, Guarani, do Azteca e Araucano Do Quixua e Castelhano, português e outros mais Nasci no campo, no ermo de Cés Maria Cresci liberto como o galopar do vento Me fiz ginete no lombo dos aforiados Sempre guiado pela luz no firmamento Marquei fronteira, alastrei o meu Brasil Me fiz guardião do garrão desse país Ganhei meu pala no sangue de 35 Lutei com afinco, pro Rio Grande ser feliz Por isso canto, meu gaúcho esmaguerrido Que foi parido, pra cruzar as gerações Feliz é o povo, que pode cantar que é seu No apogeu das mais belas tradições Feliz é o povo, que pode cantar que é seu No apogeu das mais belas tradições Eu tô chegando pra carcar no vareirão Meu coração sentiu o perfume das prendas Quero me envoltar numa morena bem lindaça Sou de carcaça pra minha alma ver semenda Onde tem toque de gaita eu me aproxego Tiro os pendentes e dou uma falta pro meu bingo Eu sou do tipo que não faço cerimônia Pra ser medonha minhas tardes de domingo Eu sou do tipo que não faço cerimônia Pra ser medonha minhas tardes de domingo Quando eu tenho pós e tenho boca gaúchada E a madrugada vai curtir esse floreio Quando me apixo numa tchanga revocada Faço alvorada e treverá no sarandeio Quando me apixo numa tchanga revocada Faço alvorada e treverá no sarandeio Neste compasso de boiêmo o chão batido O meu partido vem corcoseando a paixão Sempre me agrada a bambuleza um pouco os quartos Pinta um retrato num traquejo de salão Assim cê famo queimando colesterol Bocas de sol e fichinha pra um surungo Trago enfrenado um destino de gaitaço E a rosetaço hoje eu sou dono do mundo Trago enfrenado um destino de gaitaço E a rosetaço hoje eu sou dono do mundo Telefone, teleboca gaúchada E a madrugada vai curtir esse floreio Quando me apixo numa tchanga revocada Faço alvorada e treverá no sarandeio Quando me apixo numa tchanga revocada Faço alvorada e treverá no sarandeio Telefone, teleboca gaúchada E a madrugada vai curtir esse floreio Quando me apixo numa tchanga revocada Faço alvorada e treverá no sarandeio Quando me apixo numa tchanga revocada Faço alvorada e treverá no sarandeio Faço alvorada e treverá no sarandeio Da irmã se numas não sabe a uma tchanga revocada Faço a uma mania que te lembra E a convinha como eu estou lá de tchanga revocada E a de liberdade de Maria Vou me apoiar Quando me apoiar Eu fui me atracar num baile de guaxu Corpo óbvio de macho com tchanga formosa Tava precisando curtir uma saudade Daquelas de tarde compreendo a mimosa Soba aquele esquera de marca campeira E vai pelas beiras piscando pras veia Corteio de anca tremendo um galpão Derretendo o garrão e alisando a sepéia Pra quem se arreganha ou só na picanha Porque a na manha do meu peito estufa Com o pé de valsa criades Um zu quando nasceu no sul Eu já usava pantufa Pra quem se arreganha ou só na picanha Porque a na manha do meu peito estufa Com o pé de valsa criades Um zu quando nasceu no sul Eu já usava pantufa A chorro de gaita a China escarceia É sinal de aveia a bolsa se fuera Quem leva o destino num trancaço O avô sabe que eu gosto se não mama bela Então me atraco que nem garrapato Nesse tacuatapo dentro do meu lampião E faça chinote a saltarenda Toca pra ver quem enlota este valeirão Pra quem se arreganha ou só na picanha Porque a na manha do meu peito estufa Com o pé de valsa criades Um zu quando nasceu no sul Eu já usava pantufa Pra quem se arreganha ou só na picanha Toca a na manha do meu peito estufa Com o pé de valsa criades Um zu quando nasceu no sul Eu já usava pantufa Pra quem se arreganha ou só na picanha Toca a na manha do meu peito estufa Com o pé de valsa criades Um zu quando nasceu no sul Eu já usava pantufa Pra quem se arreganha ou só na picanha Toca a na manha do meu peito estufa Com o pé de valsa criades Um zu quando nasceu no sul Eu já usava pantufa Música 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 Música